Música Quem cometeu alguma infração de trânsito em Teresina entre os meses de fevereiro e março de 2020 deve receber uma notificação por meio dos correios. Isso porque a S-Trans vai enviar 18 mil correspondências aos infratores. Segundo a Diretoria de Trânsito e Sistema Viário da S-Trans, vão receber a notificação aqueles motoristas que cometeram infrações entre 26 de fevereiro e 31 de março. Das 18 mil infrações que vão ser notificadas, 9.142 são para os condutores que trafegavam em alta velocidade e outras 4.158 são de condutores que transitaram em faixas e corredores exclusivos de transporte público, além de 954 pessoas que estacionaram seus veículos em local e também em horário não permitido. A Arquidiocese de Teresina iniciou uma campanha para arrecadar recursos para reformar a Capela do Meduna, que fica nas dependências do Shopping Rio Poti, na zona norte da capital. A capela faz parte do Complexo do Antigo Sanatório, que essa semana foi alvo de notícias da possível demolição do local. Com a reforma da capela, será feita uma homenagem a São Paulo VI, que é o Padroeiro da Evangelização. A reforma envolve a troca do piso, pinturas externa e interna, todo o sistema elétrico e luminárias. Para viabilizar os custos, será feito um leilão virtual organizado pela Paróquia de Fátima, que acontece neste sábado, às 9 horas da manhã, através do Instagram, arroba Paróquia NS de Fátima, ou pelo YouTube Paróquia de Fátima Teresina. Eu estou lhe convidando, meu irmão, minha irmã, estou mesmo lhe pedindo, colabore, faça com que esta restauração aconteça. O grande beneficiado será o nosso trabalho de evangelização junto aos jovens universitários da nossa cidade.